E aí Ó, desculpa, o som aqui está muito baixo Assim vocês me escutam melhor? Só um minutinho Vocês me escutam? Não, está muito baixo O que acontece? Nós estamos com um caminhão passando aqui fora e o som está baixo Pode tomar o fone, melhora? Agora, era o volume aqui, desculpa, foi o volume aqui, já arrumamos, está ótimo Está ok, agora, bom dia, Márcia Tudo bom? Quem está aí com vocês? Tudo Tudo, aqui, ó Tudo, vem cá, criança Vem dar um bom, vamos lá, vamos lá Bom dia, professora Bom dia Ai, que gostoso ver vocês Boa tarde, professora Bom, a aula de matemática Ela já tem pessoas convidadas, né? Tem as professoras que vão estar aí ajudando a gente na escola Maravilhosas E também tem a turminha do quarto ano C Do quarto ano A Que vai estar junto com a gente a partir de hoje, não é mesmo? Vocês estão aí? Tem alguém do quarto ano A aí? Bom dia, professora Aí, muito bem Bom, a partir de hoje, né? Por um tempo, eu que vou dar aula de matemática para vocês E a professora Márcia vai estar junto comigo ali Acompanhando o andamento das atividades, tá bom? Então, vocês vão ter duas professoras de matemática agora no pé de vocês Não vai ser moleza, não, hein? Então, vamos lá para a aula de hoje Estão animados? Sim Mais ou menos Márcia Na escola? Oi? Tem bastante gente na escola hoje? Na escola estou eu, a professora Márcia Maria E de alunos? Os alunos? Estão aqui? Qual o nome? Carlos, Isabel, Ivone, Daniel, Vitor Hugo e Anelice Ah, e olha só Então, tem alguns alunos aí Que não estavam vindo e apareceram hoje, né? Vitor Hugo, muito bem Ivone, né? Tá, eles disseram que vocês vieram, viu? Tavam saudades Então, manda aí a senhora Que já é meu dia, certo? Manda aí, por favor Primeira coisa para começar a nossa aula É o nosso combinado, tá? Então, para quem está em casa Bom dia também, né? Estou vendo aí a Jennifer Quem mais que está por aqui? O Pedro Quem mais que está em casa? Eu, a Larissa Larissa Manuela Bom dia, meus amores Tudo bem? Ana Vitória Isabelle Estou vendo várias crianças por aqui Bom Hoje a nossa aula de matemática Vai ser sobre cálculo mental Nós vamos entrar em uma nova sequência Para isso, aquele combinado Vou reforçar com vocês, tá? Aquele nosso combinado Deixem os microfones de vocês Sempre fechados, tá bom? E quando precisar falar Quando quiser falar Pode abrir Não tem problema nenhum Abre Fala E aí depois é só fechar Porque senão Fica muito rápido na aula E a gente não consegue entender O que, né? O colega está falando O que a professora está falando Assim fica mais fácil Mais gostoso, tá bom? Então vamos lá Eu vou compartilhar com vocês agora O material que eu preparei Para facilitar a nossa aula Tá? Então aí Na escola Me avisem se estiver aparecendo direitinho Para eu poder Dar continuidade aqui Professora Márcia Está aparecendo aí Para eles? Para mim, tá Em casa está aparecendo Esse slide Professora Márcia Aí na escola Está aparecendo Turminha aí da escola Vocês estão vendo? Será que eles não estão ouvindo? Vocês estão aí? Oi, Ana Para mim Está aparecendo Está aparecendo o slide aí Na escola, Márcia? Positivo Ah, bacana Então Vamos começar Então, turminha Hoje a nossa aula É sobre cálculo mental A gente já falou Várias vezes Com vocês Esse tema Mas a gente vai reforçar Hoje E fazer uma atividade Sobre isso Tá bom? Nós vamos utilizar O material do EMAI O volume 1 Ainda Que a gente ainda não terminou A sequência que a gente vai trabalhar A sequência 10 E vamos trabalhar A atividade 10.1 Da página 61 A atividade 10.2 Vai ficar para a próxima aula Que não vai dar tempo Eu acho, né? Vamos ver Então, vamos lá Para a gente Relembrar aqui Não precisa abrir ainda o livro A gente vai retomar A gente vai pensar direitinho Sobre o cálculo mental E daqui a pouco A gente usa o livro Tá bom? Então, vamos lá O que é o cálculo mental? O que a gente está vendo aqui? Tem uma menina Com uma figura aqui Em cima da cabeça dela Um balãozinho O que quer dizer esse balãozinho? Quem pode me falar? É o que ela está pensando É o que ela está pensando E o que está escrito lá dentro desse balão? Fala para mim C E3 Mais 10 Mais 10 É 33 E3 E3 Mais 2 É igual a 35 Somando 20 Mais 2 É igual a 22 Isso Então, tudo isso Que ela está pensando Ela está tentando fazer o que Na cabeça dela? Uma? Um cálculo Um cálculo, né? Uma conta Então, ela está lá Pensando assim Sei que 13 Mais 10 É igual a 33 E que 33 Mais 2 É igual a 35 Somando 10 Mais 2 Dá 22 Então, tudo isso Ela está fazendo Na cabeça Ou no papel? Na cabeça, não é? É Cálculo Cálculo mental O que que é? É o uso de estratégia É o uso de estratégias mentais Para calcular São formas diferentes Que a gente usa No nosso cérebro Para poder fazer esse cálculo E o que que é legal De a gente exercitar O cálculo mental? Que o nosso cérebro Ele fica mais rápido A gente começa a pensar Com mais agilidade Vocês sabiam que o nosso cérebro Ele é que nem o músculo Do nosso corpo? Sabe quando a gente vai Para a academia Fazer musculação? Quanto mais exercício A gente faz O que que acontece Com o nosso músculo? Ele Ele cresce Cresce O nosso cérebro É mais ou menos isso Quanto mais a gente Estimular o nosso cérebro Quanto mais a gente usar Quanto mais a gente pensar Quanto mais a gente fazer Ele funcionar Melhor Por isso que a gente fala Que a gente nunca pode Parar de estudar A gente nunca pode Parar de aprender Porque isso faz O nosso cérebro Ficar cada vez melhor E quem é que quer Ficar com o cérebro Muito rápido? Eu quero Vocês querem? Quero 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 Vamos pensar aqui Um pouco Nessas estratégias De cálculo Nessa aula Vamos lá Hoje a gente vai usar A estimativa E o arredondamento Alguém sabe O que é estimativa E arredondamento O que será isso, hein? Arredondamento É quando você chuta Arredondamento Arredondamento É Tá aparecendo pra vocês ainda? Tá aparecendo pra vocês? Então vamos ver aqui O que é A estimativa E o arredondamento A estimativa É o cálculo Aproximado É uma coisa Que não é exata Não é muito certa É uma coisa Mais ou menos Sabe quando a gente Fala assim? Ah, é mais ou menos isso Por exemplo Eu coloquei aqui Sobraram Aproximadamente 20 balas 20 balas No saco Sabe quando Você pega um pacote De bala Começa a comer Aí você fala assim Quantas balas Será que sobraram aqui? Aí você olha Aquele saco de bala Mas você não conta Você olha Eu acho que aqui Tem mais ou menos 20 Isso é uma estimativa Tá? Você sabe Mais ou menos Você olha praquilo Mas você não contou Exatamente quanto tem Ou por exemplo Tem uma festa de aniversário E a sua mãe Encomendou um bolo E aí ela vai falar Pra moça Que fez o bolo E vai falar assim Moça Quantos pedaços Rende esse bolo? A quantas pessoas Serve esse bolo? Aí a moça vai falar A que fez o bolo A confeiteira Ah Esse bolo Ele rende Aproximadamente 40 pedaços Ela contou Quantos pedaços Ela pode cortar O bolo O bolo está inteiro Ela cortou o bolo Pra contar? Já pensou? Você compra um bolo Pra sua festa de aniversário E o bolo já vem Todo cortado Não dá certo, né? Não dá certo Mas como ela sabe Que tem 40 pedaços Naquele bolo? É uma estimativa Que ela está fazendo Ela sabe Só de olhar Ela já sabe Mais ou menos Quanto vai dar Pode dar 38 Pode dar 40 Pode dar 42 Vai ser um número Mais ou menos Perto de 40 Deu pra entender O que é que O que é que A gente Eu tenho uma observação Olha lá Tá Depende da grossura Do pedaço Exatamente Também Depende da grossura Do pedaço Se for um pedaço mais grosso, rende menos, né, Jennifer? Se for um pedaço mais fino, rende mais, não é? E aí você vai olhar para aquele bolo e você vai falar mais ou menos quanto vai render esse bolo, né? Pensando já no pedaço que você vai cortar. E aí esse cálculo que você está fazendo é um cálculo de estimativa, entendeu? Você acha mais ou menos que vai dar aquilo. Ou, por exemplo, você tem um... você comprou um doce. E aí você vai dividir esse doce na sua casa. Você fala assim, hum, esse doce daqui não vai dar para todo mundo comer. Por que você acha isso? Porque você sabe que é um doce pequeno, né? E você não contou quanto pedaço vai dar aquele doce, mas você só de olhar, você já sabe que é pouco. Entendeu? Esse cálculo que o nosso cérebro faz se chama estimativa. E arredondamento, então, hein, gente? O que é esse arredondamento? O que que lembra essa palavra? Arredondamento. O que que lembra a palavra arredondamento? É quando, tipo, você faz uma conta e ela deu 37.8. Aí você pode arredondar... você pode arredondar para 9 ou para... É, para 39 ou para 37.7. Você pode arredondar para mais ou para menos. Isso mesmo. O arredondamento, a palavra lembra o quê? Redondo. Uma coisa arredonda é uma coisa mais certinha ali, né? Sem campos, sem lados. É uma coisa que é toda de um jeito só. Então, esse arredondamento, na verdade, o que que é? Redondo. Não, né? O arredondamento do valor, da conta. Eu sei, mas o arredondamento é quando você... É o controle que não dá, é quando vai. É o controle que não dá, é quando vai. Oi, Ana, tudo bem aí? Ana, travou aqui. Está parecendo travado. Já mudou, Márcia. Agora mudou, ok. Não tem som, Márcia. Doze números. Número 12, a mais próximo do número. É, caiu, é. A nossa caiu. Está voltando. Nossa internet está caindo. É 20. É 20. É 20. É 20. Voltou, voltou. Não, nossa internet... Ela está oscilando, a internet. Professora, seu microfone está desligado. Professora Ana, seu microfone está desligado. Cara, eu desliguei mesmo. Sem querer. Na escola, vocês estão me vendo? Brilhante. Não, é, Ana, desculpa que travou aqui, caiu um pouco a nossa internet, mas já retomamos, tá? Já retomou? Já. Onde que parou aí, Márcia, para eu retomar? Não está aparecendo o PowerPoint. É, eu parei de compartilhar, tudo bem. Eu vou compartilhar novamente. Eu estava explicando sobre o arredondamento. Eles conseguiram pegar essa parte? Conseguiram, conseguiram. Eu vou dar continuidade, então. Obrigada. Eu tenho que segurar, por isso. Professora, eu não estou ouvindo nada aqui. Não está ouvindo nada? Está? Está. Eu estou ouvindo você te falando, mas a voz sai cortada. Está aparecendo a imagem. Perfeito. Então, vamos lá. Então, nós já vimos, relembramos, na verdade, porque a gente já falou sobre isso, né? Anteriormente, em outros anos, vocês também já viram isso, sobre a estimativa e o arredondamento, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Primeiro, a gente vai relembrar como isso funciona na prática, tá? Então, agora, vocês vão junto comigo. Não pode nem usar lápis, nem papel e nem calculadora. A gente só vai poder usar a nossa cabeça, principalmente. Então, vamos ver quem é bom de conta de cabeça agora. Olha lá. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Qual é o resultado aproximado dessa conta? Trinta e... Duzentos e trinta. Mais cento e noventa e nove. A gente vai fazer como arredondando essa conta. Como que a gente... Deixa eu explicar para vocês como funciona a utilização do método de arredondamento, tá? Prestem atenção. Então, para eu fazer essa conta arredondando, vai ser dessa forma, ó. O trinta e um... O trinta e um... Deixa eu pegar meu ponteiro aqui e marcar para vocês, para ver se é mais fácil. O trinta e um... O trinta e um... O trinta e um... O trinta e um aqui, ó. A gente vai usar ele como trinta, tá? Eu já coloquei aqui. A gente arredonda o trinta e um para trinta. Por quê? O que que é mais próximo do trinta e um? O número trinta e o número quarenta? Trinta! Então, trinta e um a trinta. E o cento e noventa e nove? O que que é mais perto? Cento e cento e noventa e nove? Cento e noventa ou duzentos? Duzentos! Duzentos! E aí eu ponho aqui. Então, em vez de eu, na minha cabeça, tentar calcular trinta e um mais cento e noventa e nove, eu posso calcular trinta mais duzentos. Eu sei que mais ou menos... Nossa, a conta não é exata, tá, gente? Isso é uma conta de estimativa. Mais ou menos, esse resultado aproximado vai ser duzentos e trinta, tá? Então, eu sei mais ou menos qual vai ser o resultado. Isso é uma conta que a gente faz rápida de cabeça. Quando a gente precisa ter um cálculo que não seja tão exato, tá? Mas que a gente precisa saber a quantidade aproximada. Deu pra entender como funciona? Ih, sim! Desculpa que a tia teve um pouquinho de tosse hoje. Então, vamos lá. Vamos tentar de novo. Aqui nós temos esses números. Dezenove, mais doze, mais vinte e um, mais trinta e nove. Pra eu fazer a conta utilizando o método de arredondamento, eu vou ter que arredondar primeiro o número dezenove. Eu vou arredondar o dezenove pra que número, gente? Pra dez ou pra vinte? Ele tá mais perto do dez ou mais perto do vinte? Vinte. Vinte. Então, vamos lá. Então, vai ficar vinte e mais doze. Fala pra mim aí, pessoal. Doze, ele é mais perto do dez ou do vinte? Do dez. Dez. Muito bem. Do dez. Doze. Doze. E o trinta e nove? Doze. 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 Quarenta, 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 quarenta. Quarenta, quarenta, quarenta. Tá? Usando a estimativa do arredondamento, eu vou pensar assim. Vinte mais dez, mais vinte e mais quarenta. Quanto que vem dessa conta, pessoal? Noveenta, noveenta, noveenta. É noveenta. Noveenta? Será que você acertou? Muito bem. 90. Isso é um pouco aproximado, tá? Isso é quando a gente fala que a conta vai dar mais ou menos 90. Vamos lá. Esse é um resultado aproximado. E se a gente for fazer essa conta escrita, será que vai dar 90 também? Agora vamos pensar. Vamos somar 9 mais 2. Quanto dá 9 mais 2, gente? 11. 11. Mais 1. Mais 2. Mais 9. 21. 21. 21. Sobe o? 1. Sobe o 2. Isso. E agora eu vou somar 2 mais 1. Dá quanto? 6. 6 mais 1. 1. Mais 2. 6. 6. 6. 9. 9. 9. 10. 91. Acertamos. Com essa conta, gente, ela deu 91. Olha só. Quando a gente fez o cálculo por arredondamento, deu quanto? 9. 9. 9. E quando a gente fez o cálculo escrito, deu 91. O lado desses dois cálculos Chegou perto um do outro? Sim A diferença é a gente Chegou perto Chegou bem perto Então vocês acham que dá pra gente utilizar Esse cálculo Usando o arredondamento e a estimativa No nosso dia a dia Quando a gente precisa fazer uma conta rápida Dá, não dá? Sim Por exemplo A gente precisa saber Tá numa obra lá Quem que já fez, já teve obra em casa? Já teve uma construção? Eu Não usa bloco Não usa madeira E aí a pessoa precisa saber Usa ferramentas Aquela obra Ela vai fazer um cálculo exato? Ela vai contar quantos tijolinhos Que ela usa em cada parede? Mais Não Ela vai fazer cálculo aproximado Por estimativa, entendeu? Então no nosso dia a dia A gente utiliza muito esse cálculo Tá bom? Agora Atividade Vocês vão pegar o livro de vocês Aí o EMAI Abrir ele na página 61 Já tá aberto aqui No PowerPoint Eu já deixei tudo pronto aqui pra vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É me gasta um E me gasta dois Volume um Volume um Volume um Tá A gente ainda tá usando o volume um Não estamos usando o volume dois Vocês já receberam o volume dois, né? Sim Por enquanto guardem Que a gente ainda não vai usar por enquanto Guardem com carinho Eu não recebi não Não? Então tem que pegar na escola Quem ainda não recebeu, pegue na escola Desculpa Pronto, gente Todo mundo já pegou aí seu material Não Não, não acredito Como que vocês vêm para a aula sem material? Ai, ai, ai Aqui na escola Tão todos Ótimo, Márcia, obrigada Então vamos lá, turma Nessa atividade Nós vamos começar hoje pela sequência 10, atividade 10 Tem aí Uma situação Eu gostaria que alguém Lesse para mim, por favor O que está no enunciado dessa atividade Quem pode ler para mim? Eu Eu quero ler Lucas Vinicius Gente, vamos fechar o microfone que o Lucas vai... A patina é mesmo. A patina é mesmo. A atividade 10.1 no exercício 1. Qual é a patina, gente? O Lucas, você pode ler, tá? Estime o resultado e, em seguida, obtenha o valor exato para a situação. Dona Helena foi ao supermercado e escolheu quatro produtos cujos preços são R$19, R$12, R$21 e R$39. Ela levou R$100. Com esse valor, ela poderá adquirir os quatro produtos? Ainda lhe resta algum valor? Quanto? Então, olha só. Antes de vocês fazerem atividade, prestem atenção no que eu vou falar, tá bom? Não façam ainda. Vocês têm aqui dois espaços, tá? Primeiro aqui, primeira coluna nessa tabela, onde vocês vão fazer cálculo mental utilizando a estimativa e o arredondamento que a gente falou agora há pouco, tá bom? E nesse outro espaço aqui, o cálculo escrito, a continha que a gente está acostumado a fazer, armar a continha um número em cima do outro com lápis borracha, tudo mais, tá bom? Primeiro, vocês vão utilizar o cálculo mental. Então, vocês vão fazer essa conta na cabeça de vocês, utilizando o arredondamento, então, vocês vão arredondar o número 19, o número 12, o número 21, o número 39 e fazer essa conta e colocar aqui nesse espaço, nessa primeira coluna, tá bom? Depois, vocês vão... 39. Depois, vocês vão para a segunda coluna e vão armar a conta e fazer o cálculo escrito aqui. E aí, vocês vão responder essas perguntas. Com esse valor, ela poderá adquirir os quatro produtos? Ela levou 100 reais, hein? Ainda lhe restará algum valor? Vai ter troco? E quanto que é esse troco? Então, vamos lá. Vou dar o tempo agora para vocês fazerem. Podem começar. Tipo, esse 21 aqui arredonda para 40? Ó, vocês têm que pensar que vocês vão arredondar para a dezena mais próxima. Então, por exemplo, se eu tenho um número que é 35, quais são as dezenas próximas de 35? 30 e 40. O 30 e o 40, né? O número que seja 142, quais são as dezenas próximas de 142? 141 e 143. Não, isso é unidade. Dezena é o 40 e o 50. Pensa no número, 142. O 40, ele é dezena. e a próxima dezena dele é o 50. Então, o número que seja 13, por exemplo, quais são as dezenas próximas de 13? 3, não. Dezenas. O número 13, ele fica próximo de que dezenas? 14 e 12. Isso é unidade. Presta atenção. Vou colocar aqui, ó. Se a gente pensar aqui, uma reta, certo? Aqui tem o número 10. E aqui tem o número entre o 20, tá? O 10 e o 20, eles são unidade ou são dezenas? Dezenas. Dezenas, tá? Entre o 10 e o 20, nós temos unidades aqui, tá bom? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, e o 5, 6, 7, 8, 9, e o 20. Então, 10, 11, vamos pensar numa régua, tá? Uma reta numérica aqui. 12, 13, o número não tá saindo muito bonito, gente, isso aqui é difícil de usar, viu? 14, e aqui é o que agora? 15. 15. 16, 17, o que mais? 18. Opa. 19, e depois o 20, que já tá feito. Vai ficar meio rabiscado, mas tudo bem. E agora, o 19 e o 20 tá feito. Então, vamos pensar agora o seguinte, o número 14, tá? Tá aqui, certo? Certo. Número 14. Quais são as dezenas que estão próximas de 14? 10 e 20. O 10, certo? E o 20. Qual das duas está mais perto o 14? O 10. O 10. Então, eu arredondo o 14 pra que número? O 10. Deu pra entender como funciona? Sim. Sim. Então, façam a atividade agora que eu vou aguardar, tá bom? Então. Mas a senhora vai corrigir depois? Primeiro, vocês têm que fazer, depois eu vou corrigir com vocês. Ver se vocês acertaram. Nesse momento, eu tô esperando. Vamos lá. Débora. Eu tenho que falar o que eu já fiz. quem que já fez? Quem já fez aguarda, tá bom? Eu já tinha feito. Mas eu não mandei fazer? Agora. Passado pra fazer. Quem passou? A tia Márcia, né? Não tem problema, tá bom? É bom que você vai rever, tá? E a gente vai... Ô, professora, eu não entendi nada ainda. Quem tá falando? Sou eu, Giovana. Giovana, você não entendeu? Você tava prestando atenção direitinho? Sim, mas eu não entendi. Por que que eu não tô vendo você? Abre sua câmera, por favor. Ah, não, professora, eu tô feia. Ai, você nunca é feia. Ai, mas eu acabei de acordar. Ai, não acredito? Você perdeu a aula toda. Não, eu assisti a live. Desde as oito e meia? Não, porque eu tava na outra live. Oi, Márcia. Ela... A Giovana é o primeiro... De live. Ela não tem entregado as atividades também. Agora é que ela começou. Mas essa Giovana que tá falando é a Giovana do quarto A ou do quarto B? Quarto B. Quarto B, Márcia. Ah, então, desculpa. Ela tem participado, sim. Giovana, então, olha... Eu pensei que era a minha Giovana. Mas eu tô errando. Não, não tem que estar. Vamos lá. Giovana, olha só. Você vai ter que fazer um cálculo utilizando dois jeitos diferentes, tá? Primeiro, você vai fazer um cálculo mental, de cabeça. Você vai arredondar os números. Então, você vai arredondar os números dezenove. Tá vendo o dezenove aqui? Tá vendo eu marcando o dezenove? Sim. Você vai pensar. O dezenove, ele é mais próximo do dez ou do vinte? Do vinte. Então, você vai pensar ele como vinte. O doze, você vai arredondar ele pra que número? Do nove. Dezenas, Giovana. A gente tá utilizando as dezenas. Você vai arredondar ele pra dez. Pra dez. E o vinte e um? E o vinte e um, eu vou ter que arredondar pra trinta? Não. Ele, ó, no vinte e um, o número um, ele é mais próximo. O vinte e um, ele é mais próximo do vinte ou do trinta? Pensa na reta numérica. No vinte. No vinte. Então, você vai pensar ele como vinte. E o trinta e nove? Você vai pensar ele como o quê? E o trinta e nove? Como quarenta? Como quarenta. Isso mesmo. Como quarenta. E aí, você vai somar, então. Vinte. Ah, eu vou pegar. E esses todos os números... Vinte, mais dez, mais vinte e mais quarenta. Quanto que vai dar? Você vai colocar aqui, ó. No cálculo mental, tá? E aqui, no cálculo escrito, você vai montar a continha. Tá bom? Tá. Ótimo. Tá, obrigada. Já entendi. Eu tô, minha filha. Ô, mãe. Já fizeram aí, Márcia? Como é que tá por aí? Eu já fiz aqui, pô. Próximo, nove pessoas aqui na sala. Próximo, nove. Eu acho que aqui tem uma pessoa. 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 Vamos lá, turminha. Vamos fazer a correção agora. O cálculo mental. O que que a gente vai pensar, então? Vamos arredondar os números, como eu falei. Vamos arredondar o dezenove, o doze, o vinte e um e o treinta e nove, certo? Todos esses números aqui, ó. Tá? Então, quando a gente arredondar os números, somando todos eles, vai ficar como? A conta. Vinte mais dez, mais vinte, mais quarenta. Foi isso que vocês fizeram? Deu noventa. 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 Eu cheguei agora na live, eu não sabia que ia ser de matemática. É, a live vai até meio-dia agora, tá? Das oito e meia ao meio-dia, toda quinta-feira. Fique atento, tá bom? Qual é a página? Página 61, livro EMAI, volume 1. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês acertaram se deu 90. Opa! E aqui, eu calculo escrito. Coloquei esse antes. No cálculo escrito, a mesma coisa. 19 mais 12, mais 21 mais 39. É a forma que a gente usa normalmente, né? A forma comum. Olha aí, olha o resultado aparecendo, gente. Deu 90. Parabéns. E no cálculo escrito, quanto que deu? 91. 91! 91! 91! É o número normal. Agora, o que que eu quero saber? Essa pergunta aqui, ó. Com esse valor, ela poderá adquirir os quatro produtos? Quem conseguiu responder? quem pode me falar aí? Ela consegue comprar os quatro produtos com esse valor de 100 reais? Sim! 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 Ainda sobra 9 reais. Ainda sobra 9 reais. isso? Sim, profissão! Isso mesmo, sobra 9 reais. Agora, me fala uma coisa. Vou botar 8 reais, né? 8 reais. Olha a pergunta que apareceu aí, turminha. Olha só. Qual das duas fórmulas me permite conseguir um valor mais exato? Cálculo mental ou cálculo escrito? O escrito. O cálculo escrito. O cálculo escrito. Quando a gente faz a conta ali no papel, né? ou na calculadora, esse cálculo, ele dá o resultado certinho, não é? É! E a estimativa, ela consegue me dar o resultado do troco? Se vocês usassem só o cálculo mental por estimativa aqui, ó. Que é o valor aproximado. Deu 90. Vocês iam saber o troco certinho? Não! O troco ia ser certo ou errado, gente? Errado! Errado, né? Porque iam devolver 10 e tinham que devolver 9. Tá bom? Alguém colocou o meu telefone? Alguém? Alguma dúvida nessa atividade? No exercício 1? Ô, professor! Não! Pode falar, quem me chamou? Esse, essa palavra aqui de preto é para escrever lá na na 1? Sim. Ô, professora! Oi! Professora! Oi! É para pegar uma carta e anotar essa parte que você riscou? pode anotar no livro emai mesmo, gente. Coloca lá uma observação aqui, ó. Cálculo mental não é um valor exato. O valor exato é o cálculo ex... 30. Mas na estimativa, tá, gente? Professora, mas pode pegar uma cateste e pode anotar essa parte que você colocou de amarelo? não precisa. Vamos para atividade número 2. Oi! Espera aí que a 2 acabou de escrever. Oi, profe. Quer escrever aí? Pode ler, profe. Pode ler. Atividade número... Exercício número 2 da atividade de 10.1. Pode ler. Faça uma estimativa do resultado de cada operação abaixo, circulando o número mais próximo desse resultado. Em seguida, compare suas respostas com as de um colega. Então, muito bem. Prestem atenção aqui, tá bom? Antes de vocês fazerem, eu quero que vocês prestem atenção na minha explicação, tá? Quem já fez, só acompanha, tá? Então, olha só, aqui vocês têm várias... É uma tabela onde tem, na primeira coluna, está escrita a operação, né? Então, é a conta que vocês vão fazer. A primeira conta aqui, 199 mais 488. Você tem a conta, 1.006 mais 2.028. 3.028. Terceira conta, lê pra mim, Giovana. 98 mais 251 mais 302. Muito bem, obrigada. Manuela, você tá por aí? Você pode ler pra mim? sim. Pessoal, depois a senhora volta... Qual é a operação que eu tô apontando aqui, com a setinha? Peraí, a operação... Até aqui. 1.000 menos 490. Obrigada. Larissa, tá por aí? Sim! Lê pra mim qual é a última operação que a gente vai fazer, por favor. Tá bom. Sua, Sua. Passa uma estimativa do resultado... Não, não, só lê a operação aqui, meu amor. Só lê essa aqui, ó, que acontece aqui que eu tô apontando. São 980 menos 470 e 70. Obrigada. Então, essas são as operações. Agora, as outras colunas... Opa! 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 Aqui nas outras colunas, vocês têm o quê? Várias opções de resultado. Então, vocês têm para a primeira operação, que é 199 mais 488, vocês têm como opção de resultado o número 600, o número 700, o número 750 e o número 800. Então, o que eles querem saber? Qual é o número mais próximo do resultado, tá bom? Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui de cabeça, essas operações de cabeça, e vão marcar aí no livro de vocês qual desses aqui é o resultado mais próximo. uma dica para calcular arredondando os números da operação. Então, por exemplo, a seguir a gente escuta 199. 199. Eu não estou conseguindo te escutar, estou fazendo muito barulho. Gente, por favor, por favor. ó, 199, aqui eu vou arredondar para 200, tá? 488, eu posso arredondar para 490, tá? E aí, quando eu faço a conta, mais 490, fica muito mais fácil do meu cérebro fazer essa conta, tá bom? Então, façam a conta e marquem um X aí no resultado que vocês acham que é mais próximo. Bora lá, gente, estou esperando aqui. Ô, professora. Pode falar, querido. É, eu queria... Eu queria... Eu queria... É... É... Pula. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... eu estava fazendo uma licença de ensino e eu aprendi a segunda que eu não estava... Que eu parei que eu saí sem querer na segunda que as crianças eram em cima. Ah, tá bom. Então, agora acompanha daqui para frente que depois a gente retoma para o ato, tá bom? Depois eu posso passar o vídeo com você e a gente retoma, tá bom, Pedro? Senão, o nosso tempo aqui vai acabar. Acompanha daqui para frente, tenta resolver esse cálculo. Professora? Pode falar. É que eu não tinha visto que já tinha que ia começar a aula porque o Enzo participou das duas aulas, né? Ah. Tem como a senhora depois passar para mim certinho para ele poder estar fazendo a atividade? É a atividade da página 61 e da página 62 para fazer, tá, mãe? 61, 62 e 63. Tá? E aí vai postar lá no Clés a resposta. Tá, é o livro 2, né, professora? Não, não. Livro 1, mãe. Livro 1? Oi, mãe, mãe. pra falar o... Ai, eu adoro. Tá? Vamos lá, gente. Fazendo atividade aí o exercício 2. Tô esperando. Professora! Oi, amor. Eu vou fazer as contas em todas as contas? Isso. Você vai fazer todas as operações e vai marcar aí do lado qual é o resultado. e vai marcar aí do lado. Eu vou fazer... Ah, então, eu vou fazer... Ah, então, eu vou fazer... Vou jogar a bola logo, né? Quantas horas mais faltam? Eu vou fazer isso. Professor, eu terminei. Terminou? Então, aguarda um pouquinho aí pra ver se tá tudo certo, tá bom? Tá. Encontro. Então, vocês já terminou? Não! Vamos lá, gente. Por que a senhora colocou esse 490? É o número do arredondamento do 488. Entendeu? Então, quando eu arredondo o 88, o número mais próximo é o 90. Não é? É. Eu precisa crer... Não, não é o resultado, não. Que em vez de eu colocar lá em cima, né? Eu coloquei embaixo. Deixa eu apagar isso aqui pra não bagunçar a cabeça de vocês. Pronto, gente. Não. Não? Não. Não está tudo. Sim. Nada. Nada. Meninas, como que tá aí na escola? Márcia Maria, Márcia Bezerra. Eles estão conseguindo fazer? Estão conseguindo acompanhar? Olha. Tá maravilhosa. Eles já tinham feito essa atividade, Marcinha? Já, já tinham feito. Quarto ano. Eu passei até a... Fora. Eu vou fazer 63 que vocês fazerem agora em casa. Tá? Tá? Tem hora. Dúvidas já vão tirando. É. Fora. Você vai corrigir depois? Depois eu vou corrigir pelo Classroom. Vocês vão postar lá pra mim. Eu já vou explicar. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Que o nosso tempinho tá acabando. Então, nós vamos partir agora pra correção. Vamos ver se vocês aí acertaram. Estão todos craques. Tá bom? Então, olha lá. Como eu disse, a dica pra vocês fazerem essa atividade é arredondar os números da operação, né? Arredondando, fica mais fácil a gente chegar ao primeiro resultado. Então, a primeira conta, como que a gente faria? 199 mais 488. Arredondando essa conta, pode arredondar pra 490 ou pra 500. Também pode arredondar a centena, tá? O número que dá mais próximo é o 7... 100. Deu certo aí pra vocês? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo essa? Sim. Ótimo. Vamos ver a próxima. Deu certo. Mil mais 2020. Aqui eu arredondei pra 2020, mas eu errei, viu, pessoal? Seria 2030. Mil mais 2000, 3000, daria 3030. Qual o número mais próximo aqui? 2500, 3000, 3500 ou 4000? 3000. 3000. Muito bem. A próxima conta aqui. 98 mais 251 mais 302. João, fala pra mim. Você tá craque aí. Arredondando 98, ficou quanto? 650. Olha. 650 pra mim. 650. 650 deu pra você aí, João? Vamos ver. Olha, 651. Aí, o número mais próximo de 651 era 650. Muito bem. Então, parabéns, você acertou! Uhul! Vocês estão muito bem, hein? Olha, e agora é uma conta de... vamos ver agora. Mil menos 490. Posso ir... Vou arredondar o número 490. Desligo o microfone, não quero escutar a professora. Gente, desliga o microfone, por favor. 500, pro... Quinhentos. Mil menos quinhentos. Quanto dá mil menos quinhentos? Que conta fácil, hein, gente? Mil menos quinhentos dá? Quinhentos, né? Então, qual é o resultado mais próximo aí na tabela? Quinhentos. Quinhentos. Muito bem. E depois, novecentos e oitenta menos quatrocentos e setenta. Arredondando esses números, fica também mil menos quinhentos. Quanto que dá? Quinhentos. 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 Muito bem. Eu acertei tudo. Vocês acertaram tudo? Conseguiram fazer? Que maravilha. Olha só. Eu vou postar hoje a atividade. Vou explicar, tá bom? Agora que a gente já terminou a nossa atividade aqui, olha o que eu coloquei aqui. Vocês vão realizar as atividades sozinhos da página sessenta e dois e sessenta e três, tá bom? Tá bom. E essas atividades, junto com a da aula de hoje, vocês vão postar lá no Classroom. Tá bom. Ali... Onde é que tá? O professor... O professor... O professor... Professor... O professor... Então, olha só. prestem atenção, lá no Classroom, quando vocês entrarem agora, vai ter lá, a partir do meio-dia, a atividade de hoje, que foi essa que a gente fez na aula, aqui, a página 61, que vocês já fizeram junto comigo, então vocês vão tirar uma foto da 61, vocês vão realizar até a semana que vem, tá? Então, tem até a semana que vem para postar isso, não precisa postar hoje, tem até a quarta-feira da semana que vem, a página 62 e a página 63, tá bom? Eu vou corrigir essas atividades lá pelo Classroom, se vocês vão postar, eu vou entrando e vendo se vocês fizeram certo ou errado, e aí se tiver alguma coisa para corrigir, eu já falo com vocês por lá, ou pelo WhatsApp mesmo. Para a aula que vem, presta atenção, para a aula que vem, a gente vai dar continuidade nas outras atividades, tá bom? Deu para entender? Vocês vão entrar lá no Classroom, vão tirar foto das atividades que vocês fizeram e colocar lá, 61, 62 e 63, são três páginas, tá bom? Uma a gente já... O microfone é desligado, pronto. Professor, microfone... Eu estava falando tudo isso, meu microfone estava desligado? Sim. Eu não acredito nisso, ai meu Deus, para a aula que vem, professora, eu vou ligar, alguém te ligou, meu microfone, o que que está acontecendo? É professora, presta atenção, eu vou mandar para a senhora, é professora, Oi João, prof, está mostrando que o seu telefone está desligado, mas está saindo sua voz, sim. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo. Espera aí um pouquinho, espera um pouquinho, gente. Sônia, mas tem que postar a atividade 61 hoje? Não precisa. Pode postar tudo na semana que vem, tá? 61, 62 e 63. Tá? O que eu estou falando é, a página 61, vocês já fizeram hoje comigo, mas fica faltando só 62 a 63. Tá bom? Que tudo vai utilizar, o que a gente já viu hoje, que é o cálculo mental, utilizando estimativo e o arredondamento. Tudo bem? Deu para entender? Sim, mas professora, eu vou ficar no caso da minha tia, e não vai dar para mim fazer semana que vem. Ah, dá sim. Você leva o seu livro, leva o seu livro, faz lá na casa da sua tia, não tem problema nenhum. Pessoal, nosso horário já deu, eu adorei a aula de hoje, vocês... Ana, o microfone da professora, eu quero... Tem alguém que está desligando, eu vou puxar o pé. na hora. Ai, 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 prestem atenção. Não desliguem o microfone da professora, por favor, tá? Desligue o seu. Então, olha só, eu amei a aula de hoje, amei saber que vocês estão aí, que não tinham vindo ainda, né? Vitor Lugo, Ivone, Tales, ó, continuem, segunda que vem, aula de matemática, às oito e meia, começa com língua portuguesa, aula de língua portuguesa, às oito e meia, depois tem aula de artes, história, geografia e matemática. Hoje, o... Prestem atenção nos horários. Um beijo e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora, seu microfone está fechado agora. Alguém me fechou, hein? Vai apanhar quem me fechou. Tem alguém aí sem graça, fechando o microfone direto. Ô, Ana, parabéns pela aula, viu? Obrigada. Muito bom. Eu só gostaria de saber das crianças que estão...